A década de 80 foi magnífica para o rock, talvez possa arriscar que foi o ápice de tudo, foi uma década tão marcante que até hoje colhemos os frutos dessa fase e sempre lembramos dela com uma certa nostalgia, mesmo aqueles que não nasceram naquela época. Mas a década dos exageros teve seu fim, polâneas, cabeleiras, roupas espalhafatosas, muito popularizada pelo glam metal, foi perdendo a força à medida que a década chegava no seu fim. Daí tivemos a onda das bandas de trash metal marcadas com muita agressividade, mas ainda não era algo palpável para a maior parte do público, assim como o pós-punk. Porém, o grunge dominou as rádios, influenciou e mudou o cenário fonográfico para sempre. E nesse vídeo vamos falar de discos indispensáveis para entender o rótulo grunge. Salve galera, aqui quem fala é Pablo Sato, já de antemão, quero convidar vocês para se inscrever no canal e habilitar o sino, isso para vocês não perderem os próximos vídeos e também para ajudar no trampo que a gente tivemos para fazer todo esse vídeo nessa plataforma. Bom, antes de alistar os discos quero deixar duas coisas claras, grunge foi um movimento musical e também esse vídeo não está por ordem de melhor ou pior, beleza? Então, chega de enrolar, prepara o santo grau, fique tranks e vamos nessa! Eu não podia começar esse vídeo sem falar do disco Nevermind do Nirvana, ele é o disco mais famoso, um dos que teve mais vendagens, singles mais tocadas nas rádios e foi porta de entrada para muitos conhecerem o grunge ou também para escutar o bom e velho rock'n'roll. Quando Smells Like Teen Spirit começou a tocar nas rádios foi o presságio que a partir dali o grunge ia dominar o mundo. Também o disco teve outros sucessos, quer dizer, na boa, quase o disco todo fez sucesso. Lançado em 1991, o segundo disco do Nirvana foi sucesso absoluto. Ele foi responsável por divulgar ao mundo a cena grunge que já estava acontecendo em Seattle e sinceramente dispensa apresentações. Nevermind ficou em primeiro lugar na Billboard, desbancando o álbum Dangerous do Michael Jackson. E por sinal, é um descaralhaço. E também marcou a entrada do baterista Dave Kroo, que se parece muito com o vocalista do Faux Fighters. Às vezes eu penso que é a mesma pessoa, acreditam? Bom, e para dar prosseguimento a essa lista, eu chamei o Lucas do canal Rock na Veia, que aceitou participar desse vídeo e vai me ajudar também a citar esses discos. Então, é com você, Lucas. Salve, galera do canal Vlog Rock. Quem está falando aqui é o Lucas, do canal Rock na Veia. E é uma honra e um prazer estar participando desse vídeo, podendo falar um pouco sobre um dos álbuns mais icônicos do grunge, que é o Tem, do Pierre Jane. Bom, eu confesso que se esse álbum não estivesse na lista, ela não seria tão digna. E não é pra menos, já que o disco de estreia da banda é até hoje o mais aclamado e também o que mais vendeu. E se não bastasse tudo isso, ele ainda tem a maior parte dos hits de sucesso da banda, como as músicas Alive, Even Flow Jeremy E também a música Black, que é uma das mais pedidas pelos fãs e que, curiosamente, não foi lançada como single. Pra vocês terem uma ideia de como esse álbum é tão icônico, tem muita gente por aí que considera ele do mesmo patamar que o Nevermind, do Nirvana, em termos de crítica e sucesso. Por falar em disco de estreia de sucesso, outro que é indispensável é o facelift da banda Alice Chance, que teve como single de sucesso a inigualável Man in the Box. Lançado em 1990, facelift, assim como a maioria dos discos grunge, colheram os frutos no ano de 1992, recebendo diversas premiações, mesmo sendo lançado antes que o Nevermind. O disco de estreia da Alice nas Correntes fez sucesso nas rádios e mostrou para o mundo o potencial vocal do saudoso Lennon Stanley. Outra banda que também não poderia faltar nessa lista é a banda Soul Garden, e o disco escolhido para representá-los é o Bad Motor Finger, que foi lançado lá no ano de 1991, tendo como single principal e faixa de abertura a música Rusty Cage. O disco foi um sucesso absoluto, recebeu diversas premiações e ótimas críticas, e mais tarde, a música foi regravada por Johnny Cash, e também fez parte da trilha sonora do jogo GTA San Andreas, que fez a geração na época conhecer a música. O que seria do mundo da música se a banda Mother Love Bunny não acabasse de forma trágica? Pois é, para quem não sabe, já contei isso na biografia do Pearl Jam, mas vou resumir aqui. Alguns integrantes remanescentes da banda Pearl Jam eram da banda Mother Love Bunny, que teve o seu fim mesmo antes da fama, pois o carismático vocalista Andrew Wood morreu de overdose em 1990, meses antes da estreia do único disco da banda, que é o Apple, e que disco fantástico galera, recomendo muito vocês escutarem. Com o término da banda Mother Love Bunny, os remanescentes da banda, junto com os vocalistas Ed Vader do Pearl Jam e Chris Cordell do Soul Garden, lançaram um disco de homenagem, e para isso montaram uma banda chamada Temple of the Dog, lançando um disco auto-intitulado, rendendo um single de sucesso, e que entrou para o panteão de discos indispensáveis do grunge. Stone Temple Palettes é uma das bandas desse movimento grunge, que às vezes é esquecida por muitos, talvez pelo fato de surgirem depois com o seu disco de estreia, o aclamado Curry, lançado em 1992, até hoje colhendo os frutos desse disco fodástico. Quero fazer menções honrosas, eu optei por falar de um disco de cada banda, então exemplos como Em Útero do Nirvana, e Super Arnal do Soul Garden, ficaram de fora. Além desses, temos também o Gish do Smashing Puppets, várias bandas que surgiram no cenário grunge, que não chegaram aos holofotes, e até mesmo bandas consideradas Pops, como o Forlum Bloods. Ah, e também fica a pergunta, vocês acham que o disco Use Your Losing do Guns N' Roses é grunge? Pois surgiu na mesma época e só não entrou em discussão, pois o Guns N' Roses já era uma banda consagrada, e já estourada e conhecida, mas fica a questão aí, vocês acham que esses discos do Guns N' Roses é considerado grunge? Só pelo fato de ter lançado na mesma época do estouro do movimento? Enfim, comentem. Bom galera, então é isso. Antes de encerrar, quero convidá-los a se inscrever no canal Rock na Veia. Se você gosta do meu conteúdo, tenho certeza que vai gostar desse canal. Deixe um comentário lá que veio através do canal Flog Rock. Vamos apoiar aqueles que apoiam o rock, pois se dependermos da grande mídia, estamos lascados. Vou deixar o link em algum lugar para vocês clicarem, e também no primeiro comentário desse vídeo, beleza? No mais, eu vou ficando por aqui. Até a próxima, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho